Olá, professora Silvia Ferreira para comentar uma questão elaborada pela nossa querida Banca Vunesp, essa questãozinha que já aparece para você, Vunesp 2019 TJ São Paulo Contador, assinar a alternativa em que está transcrita do texto uma expressão em sentido figurado, ok, primeiro eu preciso encontrar sentido figurado, depois eu preciso entender que este sentido figurado está sendo corretamente explicado no próximo período aí, na sequência desta alternativa. Veja lá na nossa alternativa A, nós temos cardápio de problemas potenciais, isto sim, realmente está em sentido figurado porque problemas potenciais não estão inseridos dentro de um cardápio. Agora, quando eu explico este cardápio de problemas potenciais, eu não posso entender que os países não devem se preocupar com problemas que existem. Se são problemas potenciais, não orna com a palavra não se preocupar ou não dever se preocupar. Eles têm que se preocupar. Aliás, são vários os problemas e aí o texto faz alusão a alguns. Letra B, principais motores regionais. Então, cada região não tem um motor especificamente, mas eu posso associar a palavra motor a alguns países propulsionar o desenvolvimento econômico da região. Então, aqui pertence motor, propulsão, ordem, é isso? Deixa essa aqui, vai para a letra C. Há ampla ociosidade nas empresas. Estilo figurado? Sim, as empresas não estão ociosas, elas não estão lá sem fazer absolutamente nada. Mas, quando eu digo ampla ociosidade nas empresas, não quer dizer que elas estão agindo com precaução. Vai para a alternativa D. Fragilidades domésticas. Os países a que o texto faz referência apresentam algumas fragilidades e essas fragilidades estão dentro do seu próprio território, dentro do seu próprio limite. Ali, a banca explica assim, indica que cada país deve estar atento ao que acontece com os seus pares comerciais, esses são domésticos, é dentro da minha própria casa, né? E a alternativa é menos vigor, menos vigor, mais vigor. Isso eu não posso associar à ideia de um trecho conotativo, de um texto figurado. Mas, ainda que você faça assim, Silvia, mas eu vejo aí um sentido figurado. Tá, vamos tentar, então, associar esse sentido que não está figurado ao que a banca explica, indica que a China tem deixado de investir para que a sua economia volte a crescer. Qual é a relação de você deixar de investir para poder a sua economia crescer? Então, não tem como, né? Eu posso associar aqui corretamente a palavra motor à propulsão. Aguardo você numa próxima questão. Até lá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixe a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.